Oi pessoal, ainda estou aqui, né, fazendo a minha limpeza do meu orquidário, né, e queria mostrar pra vocês essa planta aqui, gente, olha, essa planta aqui, acho que foi uma das primeiras que eu comprei, gente, eu não sabia cultivar esse tipo de planta, tá, então, minhas plantas sofreu, eu sofri pra cultivar elas e olha só, gente, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui, ó, tá a planta mãe, né, ela saiu um bulbo novo aqui, ó, uma planta nova, olha só, já floresceu duas vezes e ela soltou um cake bem aqui, uma muda bem ali, gente, tá escuro, tá difícil de mostrar, então, aqui, ó, tá vendo, ó, uma planta aqui, duas plantas aqui e tá aqui a haste, gente, a primeira haste saiu, olha só, floresceu, aí, gente, olha aqui onde saiu outra hastezinha, só que eu acho que essa haste aqui, gente, não floresce mais, não solta mais nada, mas eu ainda vou deixar ela aqui porque ela está bem verdinha, mas vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, vou tentar fazer isso com uma mão só, não sei se vou conseguir, tá, vocês estão vendo que na haste, cadê a haste pra mim, aqui, ó, tá vendo, aqui, ó, na haste tem essas capelinhas, aqui, ó, ó, daqui pra cá não tem mais que foi onde saiu, é, as outras, ó, tá ali pra cá, ó, daqui pra cá não tem mais porque foi onde saiu as forzinhas, né, eu vou tirar, gente, ó, eu vou tirar, foca, telefone, deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra mostrar pra vocês aqui, tá ali, foca, 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 difícil focar um detalhezinho pequenininho desse, meu Deus do céu, eu quero, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, gente, minha mão tá suja porque eu tô mexendo nas plantas, tá, gente aqui, ó, tem essa capelinha, o que que eu vou fazer, eu vou retirar essa capelinha com a pinça, com o maior cuidado pra, ó, tem uma, duas, três, quatro tem quatro capelinhas dessa aqui nessa haste, o que que acontece, ó, um palmo, entre um palmo, tem quatro capelinhas dessa o que que acontece, nessas capelinhas pode ocorrer de sair um bulbo ou mais uma haste, um bulbo não, né, gente um cake ou mais uma haste, então, gente, eu vou retirar, né, que vai ficar registrado aqui o dia que eu retirei, tá, gente eu tô gravando no, no sábado, no dia 25 do 6, eu não sei qual vai ser o dia que vai cair este vídeo aí no canal porque eu estou gravando conforme eu estou mexendo aqui, estou apanhando, é, no canal, então pra ficar registrado o dia que eu fiz isso aqui, eu vou falar 25 do 6, né, de 2022, vamos ver quanto tempo depois dessa data que vai sair alguma coisa aqui e se vai sair alguma coisa daqui, tá, gente, mostrar aqui pra vocês uma outra planta que eu já retirei um bulbo, ó, é essa daqui, gente, tá vendo, ó, tem uma haste aqui, ó, olha aqui, aqui eu fiz o recorte dela, ó, da planta que ela soltou um bebezinho, gente, tá tão ruim de focar aqui, foco, aqui eu finalizei e vou mostrar aqui, ó, olha aqui, gente eu esperei ela enraizar bem pra mim retirar a mudinha que saiu, então, gente, eu creio que essa haste aqui, ó, ela vai só secar agora e tem essa haste aqui que tem uma capelinha ali que já não vai sair mais nada porque já tá danificada e tem essa capelinha aqui que eu vou retirar pra ver se vai sair alguma coisa daqui, ó, que ela terminou a floração me parece que vai sair uma florzinha aqui, né, vou deixar ela ali até ver o que que ela vai nos dar aqui gente, ela tá aqui, ó, bem bonita, bem viçosa, tá, eu tô molhando aqui praticamente um dia sim, um dia não então, a gente tá num período onde chove bem pouco, tá, então eu molho um dia sim, um dia não essas plantas, ó, pode ver, ela tá bem drenada, né, eu amarrei ela num coco, num coco seco e tem essa outra aqui, ó, tá no potinho, na garrafa pet, ó, como ela está viçosa olha que linda que tá essa planta então, gente, vou finalizando por aqui, né, vou finalizando não eu vou pausar o vídeo aqui, vou tirar a capelinha ali e vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá porque eu não vou conseguir gravar tirando a capelinha e uma hora, gente, eu venho, peço ajuda dos meus filhos pra mim tá tirando a capelinha com vocês mas não tem segredo, gente, vocês tem que tomar cuidado pra não quebrar o miominha que tá ali dentro, tá da, debaixo da capelinha aí, porque daí se vocês quebrar ou danificar ele, não vai brotar nada então, vou pausar aqui e vou retirar e vou vir mostrar pra vocês então, gente, eu retirei aqui, ó, gente, eu danifiquei esse miominha aqui, ó eu fui tirar o restante com a unha e danifiquei ele mas consegui tirar esse daqui, ó vamos ver se foca, por favor, celular tirei esse, esse dali e o de baixo sem danificar ele então, gente, vamos aguardar, né vamos ver se vai sair algo daqui se vai sair uma hache, se vai sair mais uma planta, né vamos ver o que que essa limpeza vai me proporcionar, né então, gente, é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa diquinha ah, gente, essa diquinha não é exatamente minha, tá isso foi uma dica que uma colega aqui na minha cidade passou pra mim, tá eu aderi ao meu cultivo e realmente deu certo, tá, gente por isso que eu estou trazendo e mostrando pra vocês essa aqui é uma das plantas que eu fiz e aqui o resultado que saiu dela, tá, gente olha, eu fiz o replante recente, tá eu coloquei, isso aqui é uma árvore de reflorestamento, tá isso aqui são sobras de madeira de reflorestamento isso aqui é uma teca, tá, gente e ela estava ocada, um oquinho pequenininho mas deu pra mim fazer o encaixe da planta ali e eu vou deixar ela aqui vamos ver se ela vai existir se eu ver que ela não está gostando que ela sentiu essa replante que ela não gostou desse local aqui eu vou estar fazendo o replante dela direitinho eu vou mostrar também as outras plantinhas que eu já replantei que foi as minhas minis, olha, gente coloquei na bolinha de castanha vou colocar aqui porque está pegando sol e não está aparecendo olha só, na bolinha de castanha, ó essa aqui é a tal da castanha do Pará, né e eu replantei elas aqui dentro eu coloquei umas bolinhas aqui, ó pra fazer o replante das minhas plantas então, gente, essas aqui são as minifau, né eu tenho uma, tenho duas aqui, ó uma largatinha chatinha veio e comeu sobrou só uma plantinha, uma folhinha replantei ela também essa daqui, gente, eu ganhei da Samara, né lá de São Paulo a gente fez troca, né de plantas e ela me deu essa daqui, tá, gente e tem mais essa daqui, ó que o bicho também quase devorou tudinho, gente olha só, fiz o replante dela recente cortei umas raias que estavam tudo feia tudo velha, morrendo e aqui está, gente vou, quando ela estiver bem enraizada e florescendo vou trazer pra vocês, ó tem mais essa daqui também, ó que eu fiz o replante dela ó, os bichos atacou, gente na época da chuva aqui dá muito lesma é, aquelas largatinhas e destrói tudo olha essa daqui, gente não sei se essa eu vou conseguir salvar mas tá replantada coloquei dentro desse potinho aqui porque eu vou encher de água pra ela tá se hidratando constantemente não falta água pra ela de jeito nenhum, né ainda não coloquei a água, tá, gente mas eu vou tá colocando pra ela ir se hidratando então essas aqui são as minhas faunas tem uma que tá florida, tá eu vou tá fazendo um vlog especial dela porque ela tá com esses miominhos aqui pra ser retirado e vou tentar gravar eu tirando pra vocês, tá ah, tem essa daqui também, gente essa daqui aconteceu igual aquela primeira que eu mostrei pra vocês morreu uma saiu a outra aí meu filho derrubou a minha bichinha e ela quebrou a folha aqui, ó, gente isso aqui foi uma uma fresta de sol que pegou e queimou a minha folhinha e eu tô com dó de retirar a folha, gente mas já deu vontade de tirar de cortar ela tá com duas folhas lindas olha só já brotou olha que viçosa que tá as folhas dela tirando essa que foi queimada ali tá vindo uma raizinha e essa daqui, gente ainda não tive coragem de mexer eu coloquei esse potinho aqui que eu coloco água as raízes dela suga a água e ela tá sempre hidratadinha, né então, gente o vídeo de hoje é esse vou ficando por aqui espero que vocês gostem, né das minhas dicas aqui do meu jeito de cultivar não sei se vai ajudar vocês, né mas caso vocês queiram fazer um teste ver se vocês conseguem fazer igual eu estou fazendo né e se sai bem, né então é isso aí um beijo e até o próximo vídeo fui até o próximo vídeo até o próximo vídeo e aí e aí